O programa de hoje, o narrador esportivo, criador do Papai Lebrão. É fatal Papai Lebrão! De Divinópolis para o mundo, o cara vem possuído pelo ritmo de agatanga e mora de pantufas em nossos corações. É fatal, é fatal, é fatal! Palmas para Rômulo Vendonça! Olha aí, Zuzul caprichou, hein, Zuzul? Fiz com o coração, cara. O texto é seu? Uma vez por mês. No dia do pagamento. No dia do pagamento a gente trabalha bem. Isso aí. Isso é o monstro. Aí depois é só... Porque geralmente quando eu entro assim, eu boto um bordão de outro narrador. Fala, meu Deus, isso não é meu, não! Finalmente acertaram os meus bordões. Tá vendo? Tudo certo. Tudo certo. Prazer, meu. Prazer, cara. Prazer. Já esteve aqui, mas eu não estava no dia que você veio. Quem tem a primeira... Quem vai fazer a primeira? Eu sou muito fã, parabéns, cara. De verdade, a gente estava conversando nos bastidores aqui e eu acho legal da tua locução que você quebrou uma estética. E o cara que gosta de NBA é um heavy user que ele, pô, não aceita qualquer tipo de locução. Como que você fez pra quebrar isso e o público realmente abraçou, né? Porque não é fácil, cara. Eu busco fazer diferente. Acho que o meu planejamento de carreira é tentar narrar fora do padrão, né? Então, dependendo do público, a gente pode ser um pouco mais ousado, um pouco mais audacioso. Em outros, a gente vai meio que analisando, por exemplo, atualmente eu narro jogos no Prime Video, da Amazon, Amazon Prime Video. Narro frequentemente NBA, mas também narro futebol brasileiro, também narro a Copa do Brasil. E aí o futebol aí já... Eu vou com audácia, mas tem que avaliar um pouquinho, né? Tem que ter um pouco mais cuidado. Vai soltando, se ligar, então... É, aos poucos, porque... Até estava conversando com o Lucas, né? Que é da agência Voa, que tá com a gente até vendo aqui. O pessoal do futebol, público futebol, vê mais com ódio. Ah, sim. Ah, entendi. E futebol brasileiro. NBA é uma coisa mais festiva. Por mais que já tenha muita gente também encarando rede social dessa forma, não se compara com o que é o futebol. Então, eu vou meio que avaliando o cenário público e buscando, mas sempre tentando fazer um pouco mais diferente, certamente. O Romulo, e o estilo de... Você tem um estilo pra NBA, um estilo pra basquete e pro futebol? Ou você acha que os dois esportes, eles são convergentes nessa questão? Assim, o padrão que eu sigo é que eu estudo muito cada jogo. Então, por exemplo, futebol, eu tento identificar os jogadores da melhor forma possível, errar o menos possível. Estudar muito. A partir do momento que você estudou e mostra essa confiança pra quem tá acompanhando, seja o basquete ou seja o futebol ou o vôlei, aí você vai buscando e testando os seus limites, entendeu? Mas a base é o padrão mesmo. Não importa a modalidade, não importa se é Jogos Olímpicos, você vai estudar muito pra isso. Porque se você não estuda, o próprio efeito do humor não vai durar nem três minutos. Sim. Porque vai ficar uma coisa cansativa, vai falar, esse cara aqui tá me enrolando, tá querendo fazer piada pra tentar mascarar que ele não estudou mesmo, que ele não tá sabendo nada do que tá fazendo. Então, acho que essa é a base, não importa o esporte, não importa a plataforma, pode ser na TV aberta, pode ser na fechada, no streaming, é estudar muito pra você também ter essa força pra buscar a ousadia. Agora, o futebol e basquete, por exemplo, o dinamismo é diferente de cada jogo, né? O ritmo é diferente. No basquete tem mais paradas, né? Ainda mais o esporte americano, é um esporte... Feito pra publicidade, feito pra publicidade. É o jogo, né? É o futebol americano, que amanhã vai ter o primeiro jogo até no Brasil na história, o futebol americano não tem ninguém nos Estados Unidos que acompanha os jogos que reclama que toda hora para ir pra intervalo. Já é da cultura deles. Aqui no Brasil, é o que mais pessoas reclamam com o basquete, com o time americano. Pô, esse jogo para toda hora. Porque simplesmente você tá reproduzindo o que é feito lá há décadas. E é feito com muito sucesso e com muito lucro, que tem o tempo da TV, né? Show do Super Bowl. Tem um negócio chamado Two Minute Warning, que é como faltam dois minutos pra acabar o quarto período, o segundo quarto. É o momento que o jogo vai parar, não importa. Sim. Não importa o resultado, não importa se o técnico de um time quer que o jogo continue, não importa. Vai parar. É pra publicidade. Agora, o que você mais gosta de transmitir? Porque você deve ter um esporte que você gosta, que é mais gostoso transmitir. O que eu mais gosto realmente é a NBA, é o basquete. O basquete. Mas eu gosto muito de fazer o futebol brasileiro porque eu gosto desse caos também, dessa confusão, desse xingamento, desse ódio. Eu gosto dessa coisa. E também, em Olimpíada, eu gosto muito de narrar o vôlei brasileiro. Tá. Que já me rendeu também belas bordões e expressões. Mas, assim, pra ficar numa resposta só, é porque a NBA é a base do meu calendário de transmissão. Tá. Só que como estratégia de carreira, por mais que seja a base, ela não pode ser a única coisa, né? Então, eu vou com a Amazon, vou fazendo também a Copa do Brasil, aí tive a possibilidade de fazer a Olimpíada na KZTV, que também é parceiro. Você fez a Olimpíada lá, né? Na KZTV. Ainda arrei muito basquete, arrei vôlei, foi muito legal. É bem legal isso aí. E como é que vai ficar agora? Porque a Record vai transmitir também. São dois grupos de times? Não, é que na verdade... Tem o A e o B, é isso? É, na verdade tem os licenciamentos, né? E aí, antes, a Globo comprava e era só dela. Então, mas agora dividiu, né? Tem um grupo que se chama Libra e um grupo que se chama LFU. Cada grupo tem equipes que estão juntos, negociando os pacotes. É a lei do mandante. É a lei do mandante. Porque mudou, antes não tinha a lei do mandante, né? E agora, cada um pode negociar com quem quiser. Aí montaram dois grupos. Não, montaram dois grupos. Um, tem o Corinthians com os times mais ou menos. Não, tem outros também fortes. Tem o Vasco também, tá, de tradição. A Série B mais ou menos. Mas tradição, fala que não tem tradição. Não, a outra é Flamengo. Não, a Série B vai bombar. Não, não. O outro é Flamengo. Flamengo, né? Tem Atlético, Mineiro. Vai falar mais ou menos com o Galo, não, hein? Não, então. Mas como é que ficou? Como é que ficou? É o Corinthians... Não, bota o Google aí. É o que é Libra. Ah, isso é trabalho, Série B. Série B mesmo. Então, mas como é que vai ser isso aí? Porque a Record vai transmitir... Comprou um jogo por rodada. Isso. Daí a SPF é boa. E disse que pagou um bi, tralala, né? Foi um bi 800 que a Globo pagou. 1,7 é a projeção deles de... A Globo. É. A LFU, que é o outro, estão falando em 2,6. A LFU é a que a Record comprou um pacote. A Libra é a Globo. A Libra é a Globo. Aí os times se dividiram, né? E a base de tudo é a lei do mandante. Se você comprou o pacote do grupo tal, você tem direito a transmitir os jogos do time quando ele é mandante, até contra times do outro grupo. Exatamente. Você comprou da LFU e a LFU tem o Corinthians. Você vai ter direito a algum momento de transmitir jogos do Corinthians em casa e pode ser contra o Flamengo, que é da Libra. Isso, que é da outra... Mas é o mandante. O mandante é o que manda. Mas são vários pacotes dentro do grupo. A Libra na Série A é Atlético, Mineiro, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull, Bragantino, São Paulo e Vitória. O Santos, da Série B, também faz parte. Aí tem a outra que você falou, que é a LFU. Sim. Que aí é Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Atlético, Paranaense, Atlético, Goianiense, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúme e Juventude. Lembrando que o Atlético, Paranaense, foi o primeiro a fazer esse modelo disruptivo. De falar assim... Uma outra é mais forte. Acho que tá equilibrado. Tá equilibrado. Porque se você pensar... Acho que tá. Se você pensar... O Atlético, Paranaense, tem jogos... O Corinthians tá do lado, o Flamengo tá do outro. O Atlético, Paranaense, tem jogos passando a casa, TV e dentro do Prae em Vídeo. É. Agora, são vários pacotes. Sim, mas porque ela foi a primeira a falar... Exatamente. Esse pacote que a Record comprou, o YouTube também comprou. E tem outros pacotes que estão disponíveis que estão sendo negociados também com streaming. E você vai transmitir na Amazon. Na Amazon que também, segundo informações, fez também proposta também pra ter um dos pacotes da LFU. E se houver isso, né? De dois, três pacotes, aí vai ser uma sequência de rodada. Na rodada tal, uma empresa que comprou tem a escolha prioritária. A outra tem a escolha número dois, escolha três. Vai ficar revezando, entendeu? Entendi. Vai ser esse padrão. Vai ser legal, né? Interessante, né? Vai ser totalmente diferente. Mudou o cenário, né? Completamente. Monopólio. Isso já a partir do ano que vem. A partir do ano que vem. Brasileirão de 2025. Pô, bacana. É porque é um monopólio que a Globo tinha há um bom tempo, né? Até teve momentos que a Band transmitiu, que a própria Record transmitiu, mas era um cenário diferente. Era um cenário que a Globo sublicenciava os direitos. Isso. Então, a Band, a Record, não tinham o direito de transmitir o que quisesse. Era o que a Globo permitia. Isso. Agora não. Agora é um cenário que foge do monopólio, garantindo a quem está comprando realmente ter o direito de escolher. E tem mais. Agora, o licenciamento, também eles dividiram. Então, tem quem é da TV aberta, quem é da TV fechada, quem é da internet e acaba tendo simultâneo. Agora, eu queria te perguntar o seguinte. Estava eu conversando com Alberto Moisés, que é nosso amigo. Isso é. Nosso amigo, que ele gosta muito de NBA. Gosta muito e ele é seu fã. A NBA tem visto, tem vindo para o Brasil com tudo. Você vê lojas, em Gramado tem uma experiência. Tem o NBA Brasil. A gente ainda vê o crescimento, mas ainda não é uma coisa que as pessoas sabem. Se quer, acho que todos os times. Eu, pelo menos, não sei. Mas você vê, porque as pessoas que estão mais linkadas, certamente te chamam, te provocam. Você percebe esse crescimento vigoroso? Tem um crescimento bem intenso, mas eu acho que, como tudo no Brasil, ainda para ter aquela impulsionada derradeira, é ter um brasileiro com grande destaque. Porque brasileiro gosta também de ver brasileiro. Por isso que os Jogos Anilistas têm tanto sucesso. Representante. Tem um jogador protagonista. Pipoca era um clássico, enterrava de gosta. Jogou rapidamente na NBA no final dos anos 80. Mas falta isso. Mas, assim, quanto ao produto, ele é consolidado. É um produto muito forte em TV fechada, em streaming. Na última temporada, a Amazon transmitiu as sinais na Band. Fez um acordo, a equipe do Amazon Prime transmitiu as sinais da NBA na Band. E teve um retorno comercial muito grande. Então, para ter esse salto que você está citando aí, falta mesmo a representatividade brasileira com protagonismo. Mas nessa questão, eles estão notando que o Brasil é um caminho. Porque não só na questão da NBA, a NFL também, fazendo esse jogo na sexta-feira agora. E você acha que... A NFL é difícil. Eu queria ir. Não, eles popularizaram. É um grande evento. É difícil. Mas não é que é difícil. Eles estão vendo... Não, não é de hoje. É difícil. Que está crescendo cada vez mais a NFL aqui. Não, mais ou menos. Não, mais ou menos. Os caras escolheram o Brasil para fazer... Não é porque ele está aqui. Vai deixar o gordo nervoso. O gordo está aqui. Você sabe só de bote. Não, mas de bote é o quê? Peraí, calma. Eu vou explicar. Se vocês me permitirem. Deixa o jabulano. Você deixou o gordo nervoso. É. O cara joga bote. Eu vou falar que a NFL não é. O balenha. Você tem a simplicidade de futebol. Eu entendo isso. O futebol mais popular do mundo é devido a isso. Calma. Calma que vocês estão nervosos. Você vai mostrar os gordos do coração. Eu sou penso mesmo. Futebol americano. Futebol americano. Para cada jogada tem quatro regras. É isso aí. Você sabe disso. Para cada jogada tem quatro regras. É muito complicado. Você não sendo árbitro. Está ótimo. Não, não. É muito complicado. Você não tem a responsabilidade de apitar nada. O cara que assiste... Mas aí é o básico. Mas porque você não acompanha, você acha que ninguém acompanha? O cara que diz que gosta, mais ou menos ele não entende. Ele torce junto com os outros. É que nem falar inglês. É que nem piada em inglês. Você está lá no Oscar. Se o cara rir, você... Você não entendeu o que você vai fazer para o cinema alemão. Todo mundo entende. O cara passa para o trouxa. Agora se você é alemão, que é bom. Você acompanha. O Romulo, sabe? Ele e o Everaldo, que aliás popularizaram... O Everaldo é com o Paulo Antunes. Pergunta a minha também. Eles popularizaram, voltando nessa pergunta do Moral. Obrigado, obrigado, Boquinha. Eles popularizaram o futebol americano, vocês. Sem modéstia. Vocês popularizaram porque vocês narram também ensinando a jogada. E o futebol americano hoje, por isso que vai ter esse jogo aqui, já é gigante. Vocês têm parcer. Mas já é gigante mais do que o basquete. Comentando aqui, com todo respeito, o comentário do Emílio, mas eu acho que tem o pessoal que está sendo apresentado a um esporte que é totalmente diferente da cultura nossa, do futebol. O pessoal fica muito afoito em querer entender tudo. Sim. Sendo que você entendendo o básico, já basta para você acompanhar e gostar. Você não vai apitar o jogo. Parece que o cara entra na frente da TV e quer apitar o jogo. É que eu acho que o Margari... Não, você não precisa disso, não. Com o básico já basta, entendeu? É que aos poucos você vai entendendo, entendendo. É porque o Bruce Willis não entende. Ele acha que ele entende. Ele já tem o capacete do jogo americano. Ele só entende do jogo do tigrinho. Até a minha mãe entende. Basquete entende. Minha mãe adora. Mentira. Tô mãe? Juro por Deus. O morgado joga. Minha mãe joga. Minha mãe é zagueira. Desputa conversa. Basquete, beleza. Tudo fácil. Bola na cesta. É isso. Basquete, bola na cesta. É isso aí. Vôlei, beleza. Preguiça de pensar. Futebol. Baseball é insuportável. A bola chegando no som. Baseball é insuportável. Narrei muito baseball também. Baseball é insuportável. Narrei muito baseball. Baseball é insuportável. Olha isso, não. Eu vou embora daqui. Eu vou embora daqui. Baseball. Eu joguei nos jais. Ali. Na mancha verde. Do lado da mancha verde. Acertaram a cara dele com o taco. Acredita em você. Bateram nele com o taco. Acredito. Havia o center fielder. Deixa eu só fazer um homerun na cara dele. Vou fazer o break para a rede de rádio. Estamos aqui com o Romulo Mendoza conversando com a gente. Vai lá, Reginaldinho. Faz o break. Quase. Quase eu pari uma linda criança. Deixa eu falar uma coisa para você. Mas é, mas é, mas esse nicho, né? Porque vocês, vocês conseguiram passar do nicho. Porque vocês são reconhecidos nacionalmente, mesmo transmitindo um esporte. O futebol americano. Eu narrei um bom tempo, senhor Americano. Eu também sou narro, mas... Não, mas mesmo o basquete, mesmo o basquete. Porque, pô, a gente tem grandes narradores, né? Luciano Dovalo, puta narrador. Ah, histórico, né? O Galvão também, porra, top de audiência e tal. Mas os narradores, vocês fizeram com que esse esporte fosse mais conhecido. Exato. Pela narração. Exatamente. Pela narração. Foi o show da narração. O show da narração que traz a galera. Eu tive a sorte de narrar na KZTV o time americano nas Olimpíadas. Eu narra a NBA frequentemente, mas narrar o time americano também. É claro que, para a Olimpíada, todo mundo está muito interessado aqui no Brasil ou no brasileiro, né? No tiro com arco. Não importa a modalidade, quer ver o brasileiro. Mas o basquete do time americano era a atração mundial, né? Sim. E a gente pôde narrar lá na KZTV. Foi bem legal também, para deixar essa marca. Agora, o futebol americano, voltando rapidamente. Sim. Esporte tão simples, né? Obrigado. Mas é uma busca da NFL. Porque, realmente, o futebol americano, diferente dos outros esportes, não tem uma... Não há várias ligas internacionais. Tem a Premier League na Inglaterra, não. O futebol americano, nesse nível, do mais alto nível, é só lá. É a NFL. Então, eles estão, a cada ano, buscando jogos em outros países, para realmente ampliar o alcance. Então, todo ano, há um bom tempo, já tem em Londres. Ano passado, já teve na Alemanha, já teve no México. E amanhã, vai ter a primeira partida no Brasil, que é uma coisa incrível. Você vai transmitir? Não, não. Vou assistir o jogo. Vai ser muito legal. Vou assistir o jogo. Vai ir aí, Corinthians, né? Se alguém tiver, vai eu e o Morgadinho, né? É, o ingresso é bem caro lá, né? Queria muito isso. É caro o ingresso? Acabou de forma instantânea. Ele não é cambista também. Acabou de forma instantânea. Tô pedindo no ar aqui. A gente vai na equipe. Eu e o Morgadinho. Mas vai ser um grande evento. E outra coisa, é um jogo que vale pela temporada. Sim. Porque, geralmente, quando... Por exemplo, a NBA ainda não teve, na história, no Brasil, um jogo de NBA valendo pela temporada de NBA. Já teve pré-temporada. Que é o mês que antecede nisso a temporada. A NFL, até de uma forma bem agressiva, o primeiro jogo, não só no Brasil, mas na América do Sul, não é de pré-temporada. Que foi em agosto. Agora, já é a primeira rodada. Valendo mesmo, né? Bicho pegando. Então, é porque, realmente, eles têm esse objetivo de, sabendo que é um esporte que não tem uma prática, realmente, internacional, a ponto de ter outras ligas que se equiparem na NFL, então fazer com que o produto tenha, a cada temporada, um pacote de jogos fora dos Estados Unidos. E o Brasil, pela primeira vez. E o cornerback falou que não queria vir pro Brasil, porque é muito perigoso. O cara é da Filadélfia, velho. Vai dormir. Que é uma cidade que tem várias áreas. Seis vezes maior a taxa de assassinato. Mas ele já pediu perdão, já. Tá perdoado, tá bom? Só me arruma o ingresso. Eu não perdo. Eu pedi o perdão no Twitter, ninguém viu aqui. É verdade. Ninguém viu. Tem gente que viu com vírgula. Eu não perdo. Eu quero que ele tome um pau aqui. Cara, a pergunta que eu tenho que fazer pra você é a seguinte. A criatividade dos bordões, das expressões que você solta ali, tem algo que você fala assim, putz, hoje eu acho que cabe tal bordão, hoje eu acho que cabe tal expressão. Ou vem meio que na hora ali? Como é que você cria isso aí? No meu caso é mistura. Tem coisa que vem de forma espontânea e tem coisa que realmente eu programei. Você cria antes. Que eu fiz um crime premeditado, né? Então, por exemplo, teve um jogo de vôlei na Olimpíada. Brasil e Estados Unidos agora, o jogo do Brasil foi eliminado. Que eu fui preparando uma piada. Fui falando assim ao longo do jogo, ó. Se essa americana errar esse saque aqui, eu vou dar um milhão de reais pra ele. E o cara acertava. Acertava. Se errar, eu vou dar um milhão, hein? O cara acertava. E o pessoal do meu lado, não entendendo nada, né? Aí na reta final do segundo set, o americano errou. Eu falei, um milhão de reais. Tratar com o Nego Di. Sensacional. É uma piada premeditada. Uma piada premeditada. Maravilhoso. Tem coisa que é espontânea e tem coisa que é premeditada. Mas tem um problema, né? Como no Everaldo, com o Chico de Ridícula. Aquelas fãs da Beyoncé. É porque o termo Ridícula é um termo que os americanos usam, né? Há décadas. É até de domínio público. Não é pejorativo. Não, é domínio público. As pessoas usam. Não tem nenhum narrador nos Estados Unidos que... Ah, ele ia conhecer por falar isso. Não. É um domínio público mesmo. Então foi uma questão mesmo de ambiente diferente de onde foi falado. Sim. Basicamente. Então, mas deixa eu fazer uma pergunta pra você. Porque, por exemplo, isso aí é que pegou, né? Esse jeito, essa transmissão que parece ser meio no esculacho, mas ela é pensada. É lógico. Você acha que isso... Porque isso foi na Casaia TV. Do vôlei foi. Do vôlei. Essa piada. Você acha que, por exemplo, na Globo isso aconteceria um dia ou vai pra esse caminho? Eu não sei. Eu acho que, por exemplo... Acho que a transmissão da Globo tá diferente, né? Não, mas a Globo... Comparada a 15 anos. Não, comparando com a própria. Não comparando com os outros. Mas a Globo, ela tenta ser descontraída, mas não consegue. Ela tenta ser popular... Tá tendo uma busca, né? Então, mas ela não consegue. Estamos de volta aqui na Rede Jovem Pan, pra todo o Brasil, você que está no rádio. Estamos conversando aqui com o Romulo Mendonça, pra você, ao vivo aqui, na nossa rede de rádio. Você acha que a Globo vai um dia fazer essa transmissão autenticamente descontraída? Eu acho que ela tá mudando, né? Se comparar, acho que tem sempre... Não comparar com os outros, mas com a própria emissora, né? E eu vejo uma mudança, pelo menos uma busca, se você comparar com o que era o padrão de transmissão da Globo em 2005, com o que é agora em 2004. Há uma mudança que eu acho que é fundamental pra ela, né? Porque o mundo mudou muito, né? Não tem mais como a Globo ignorar a força das redes sociais, o alcance dela, o impacto do YouTube. Se ela ignorar, aí sim será um problema pra ela. Só que, evidentemente, por ser um veículo de massa e de alcance gigantesco, é bem lento o processo. Talvez a gente nem veja, de fato, algo significativo. Eu vejo uma mudança, mas uma mudança naturalmente bem lenta. Mas é uma busca. Porque você tem que ficar na média, né? Tem que ficar no... Exatamente. E ao morno, ninguém gosta de coisa morna, né? Você gosta de ser quente ou frio, né? Há 30 anos você pensava em ver alguma coisa de transmissão da Globo citando, mesmo que levemente, alguém de outra emissora? É. Não citava nem o nome da outra emissora? Exato. Então é uma mudança mais lenta, mas tem que ser feita por sobrevivência mesmo de disputa comercial. Eu tô gostando das transmissões femininas. Ah, eu também. Você gosta? Sua carinha aí. Pô, bota aí, ó. Cebola, Sachi e Brahim diz no meio campo. Ancara, Brahim, Ancara, Brahim. Ancara, Brahim, Ancara, Brahim. Ancara, Brahim, Ancara, Brahim. Tocou no Hendrik. Vai pancadiz. Pistão, poço, olha o gol. Gol. Aprende, Bih. Mas aí eu vejo o veneno da jararaca no seu olhar. Isso aí é uma comediante. Tem veneno nessa jararaca. Ela é comediante. Isso. Você vê que é a melhor. Uma comediante não pode fazer narração. Romulo. Isso. Não, ela tá fazendo comédia. Ela não tá fazendo narração. Isso me fez voltar a assistir o futebol. A gostar agora, Romulo. É sensacional. Eu esqueci o nome dela. Ela já veio aqui? Tô, sensacional. Ela já veio aqui? Tem que ver. Ela é comediante? É, mas é o futebol. Mas você tá me falando de narração, realmente, que a gente acompanha em TV streaming ou o trabalho de um comediante? É diferente. Narração. É diferente. Narração. Não, isso não é narração, não. Isso é um quadro de humor aí. Ela é comediante. Tô pra dentro, vai pancar. Pancou. Pancou. Que partida do gol. É um chute de cabeça. Chute de cabeça maravilhoso. Fertagulaço. Você não se emociona. Combrança de cantinho. Não, mas aí, olha, aí é um trabalho, é uma comediante. Sim, é uma sátira. A pergunta é o quê? Você tá perguntando sobre comédia ou sobre narração? Não, mas é que nem o Silvio Luiz. O Silvio Luiz também. Tá comparando o Silvio Luiz com o trabalho dela? Claro, claro. É diferente. Ele vai voltar aqui, hein? Ele vai voltar. O Silvio Luiz já levantou, já. O Silvio Luiz é diferente. É outra transmissão. Não, eu tava falando dessa. São coisas diferentes. O Silvio Luiz, eu acho que até pegando ele, se é uma referência desses caras que faziam o Silvio Luiz tinha bordão lá no Cucurum, no Pagode. Mas ela também tem. O Golgó da Renda. O Chute de cabeça é o quê? O Osmar Santos era um cara também. Pancou. Pancou. Isso é bordão. É bordão. É que vocês são, vocês são machistas, preconceituosos e machistas. Você é macho tóxico. Tudo machista. Étero tóxico. É machista. Olha o que ele falou aqui. Ele pensou que é um mandativo de uma valosa. Isso é referência, bicho. Você não entende. Isso é bordão, não é bordão? Não. Bordão. Pancar, pancou? Bordão. Isso é bordão. É. O Daniel faz isso mesmo. Agora. Olha lá. Mulher não dá pra entrar nesse ambiente. Eu fui chateado. Só pra ele complementar. Deixa eu ter a resposta aqui. Vai, Sam. Depois eu tenho a minha opinião a respeito. Sim. Tenho a minha opinião. Eu sou a favor de todos. Eu sou a favor de... De todes. De todes. De todas. De todos. Todinho. De com padrão, sem padrão, buscando fazer diferente, buscando fazer igual fazia em 75, imaginando o narrador num opala, narrando o jogo. Eu sou a favor de toda a diversidade disso. O que eu gostaria mais das empresas, aí vem um pequeno comentário, né? Eu gostaria que as empresas tivessem, e eu não estou especificando nenhuma empresa em especial, tivessem também um trabalho mais sólido e mais silencioso, interno, de preparação das profissionais. Tá. Pra que, naturalmente, elas fossem ganhando espaço e chegando e avançando, como todos os profissionais encararam. O degrauda. Eu não vejo muito isso. Eu não vejo muito essa preocupação das empresas em criar algo silencioso. Porque quando você cria algo silencioso, você não vai ter uma repercussão midiática, imediata. Talvez realmente seja essa a questão, né? Parece que hoje eles querem bater meta, né? Eu gostaria que as empresas se prometessem a isso, a criar projetos internos grandiosos em que as moças que quisessem entrar pro mundo da narração tivessem todo um trabalho e a possibilidade gradual de ganhar espaço. Ao invés de simplesmente, ah, é mulher, vamos colocar aqui e não importa o tamanho do jogo. É um jogo gigantesco, mas tem uma meta aqui pra cumprir, não. Eu acho que as empresas deveriam, aí sim, eu veria mais sinceridade, até das próprias empresas, nessa busca de representatividade de mais mulheres, enfim, trabalhando na ação. Mas isso que existia... Ficou claro esse comentário? Ficou muito claro. Mas isso que existia antigamente, mas isso é em tudo, né? Porque, por exemplo, quanto tempo você demorou pra narrar um jogo? De destaque, onde demorou muito, né? Pra fazer o que eu buscava, assim, de NBA, demorou muitos anos. Não foi no primeiro ano nem no segundo ano. E eu vejo muita mulher, por exemplo, tendo essa, entre aspas, possibilidade já no primeiro ano. É querer resolver rápido, é a velocidade... Eu acho que, infelizmente, muitas vezes tem a busca da empresa de querer colocar algo visível, ao invés de realmente fazer um projeto que permita que elas gradualmente ganhem o espaço que elas têm todo o direito de ter. Naturalmente. Então, a minha crítica é essa. De que as empresas deveriam buscar algo mais sólido, só que isso não resulta em... Não vai gerar matéria imediata, entendeu? Ah, tô fazendo um projeto silencioso interno aqui, de preparação de profissionais. Isso não gera muito. Vai, Sam, agora é só a hora de brilhar. Vai, Sam, brilha, vai, brilha. Vai lá, vai, brilha. Vai lá, vai, brilha. Vai lá, vai, brilha. Ele vai narrar você no snowboard. Vocês não estudaram a pauta. Isso aí. Vocês estudaram a pauta. Seguinte, como você se emociona muito, dá tudo de si, inclusive, você tomou multa do condomínio. Eu consegui reverter. É, mas tomou multa. Ele tava narrando. É isso que eu queria... É porque na pandemia teve um período que eu narrei jogos em casa. Entendi. Era uma gritaria desgraçada. E os caras lutaram ele. Não, aí eu narrava pra esse NBA um jogo meia-noite. Dá piscina. Meu Deus. E eu lembro que era um jogo em janeiro. Tava um calor desgraçado em São Paulo. E como eu já tinha narrado jogos em casa em 2020, assim, em setembro, outubro, novembro, ninguém reclamou. Sim. Aí eu falei, tá tranquilo aqui, né? Ninguém tá reclamando. Então um jogo que era meia-noite em casa, eu narrei de janela aberta. Aham. Fumando. E era um jogo. Um chope, né? E era um jogo do Golden State, né? O Stephen Curry. Lógico. Que eu chamo de brinquedinho assassino e de jararaca. E foi um jogo que o Golden State virou. Então por volta, assim, em janeiro, hein? De 21. Por volta de uma e meia da manhã, eu gritei, jararaca! A síndica achou que era com ela. Uma semana, pode ser, pode ser, pode ser também, né? Uma semana depois, eu recebi um aviso de multa. Mas mesmo sem ser um fã. Mas não, eu falei, peraí. Eu tô narrando aqui nesses horários desde agosto de 20, né? E não recebi nada. Aí o cara falou, não. Você recebeu sim em outubro. Eu falei, não chegou nada, não. Eles erraram e não mandaram. Eu consegui reverter a multa pra advertência. E a partir daí, eu pedi, na emissora que eu tava, que eu, quando fosse um jogo mais tarde, que pudesse ter narrado ainda a empresa, né? Um trailer. Então eu consegui reverter por causa disso. O individual, o Kerry, porém, nesse último instante. Ah! A jararaca safada! Um e meia da manhã. Que isso também. Safada e maravilhosa! Que medo da minha avó. Guardou o crime letal. O veneno para o último instante do primeiro quarto. É. Como é um monstro. Cara, é bom. Tem um metal. Sim. Ele é bom. Bom narrador. Tem um metal. É, ué? O cara tem um metal. Monstro. Metal. Você tá me seduzindo. Não se compra. Eu sei. A jararaca aí. Não adianta. Metal. Ou Deus dá, ou você não tem. É. Luciano Duvalli. Que louco, né? Luciano Duvalli era o cara do metal. Esse metal. Põe de novo. Ó, arrepia, ó. Nossa. Põe de novo a narração. É que você é um pouco peludo. Ação individual. Harry, pro arremesso último instante. Ah! A jararaca safada! Extremamente safada e maravilhosa! Guardou o crime letal. O veneno para o último instante do primeiro quarto. Você vai dar um tapa na bunda do filme. Sensacional. Isso aí, ó. É dia na hora. Muito. E eu tenho essa estratégia também. Eu falo assim, Lampiscoi, a Sergaita. Muitas vezes eu adiciono maravilhosa para reduzir um pouco. Entendi. Quem que assustou um pouco, não, ele tá elogiando, entendeu? É. Você assustou. Xinga com carinho. Deu assoprada. Bom, Mônica, você é um craque. Parabéns. Quero agradecer. Monstruoso. Quero agradecer. Você tá nos canais, né? Eu estou atualmente no Amazon Prime Video, né? Narrando regularmente a NB, que a temporada volta em outubro. E narrando Copa do Brasil de futebol, alguns jogos também da Copa do Brasil. Tá. E o Cazé? A Cazé TV... Mas você tem exclusividade lá? Então, como é um YouTube aberto, né? E a Cazé TV também é parceria com o Prime Video, eu tive a possibilidade de narrar nas Olimpíadas. Ah, entendi. É um contrato para as Olimpíadas, né? Só nas Olimpíadas. Dá pra ver a Cazé TV não só no YouTube, mas também no Prime Video. Então foi pra Olimpíada, mas se houver outras possibilidades aí, foi muito gostoso. Foi uma delícia fazer lá. Mas o meu trabalho regular é NBA e Copa do Brasil no streaming da Amazon, que é o Prime Video. Que é muito legal. Ele pediu pra narrar um vídeo segundo a nossa produção, se for possível. Ó, que honra. Um vídeo do Emílio? Vídeo? Não, que Emílio, pô. Que Emílio? Não, não, não é. Para. Do quê? Do quê? O Silvestre? Sim. Ah, legal. O Silvestre. O Silvestre. Não combina com a gente. Vai lá. Isso é bom. Não combina com a gente. Vamos ver, então. Vem, morgado. Uma fina camada de sedução. Ele é um delício. Que homem! Que homem. Que homem. É um delício. 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 Maravilhoso. Obrigado. Vou botar isso e postar. Maravilhoso. Que inveja. No Instagram, ele é o Mendonca. Mendonca, pra você seguir aí nas redes sociais. Mendonca, sem o... Mendonça, sem o tio. Ali, pra você... Mendonca Rômulo, pra você seguir nas redes sociais. Muito bom. É o Instagram do Rômulo Mendonça. Conversou aqui com a gente. Obrigado. É um prazer. Tudo bem. Muito prazer te conhecer pessoalmente. Sucesso pra você. Obrigado, obrigado. Tem muitos fãs aí. Muito obrigado.